Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Arturo Tamo Junto. Hoje a gente vai falar do famoso Oxelite da USP Labs, meu querido. E voltou a formulação antiga, com DMH. Eee, quanta gente não pediu isso. E não vem só com isso não, tem mais compostos dele que potencializa mais ainda. Ele tá melhor do que antigamente. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like hoje. A gente vai falar do novo Oxelite da USP Labs. Tamo Junto. Olá gente, voltamos. Bem-vindos ao canal do Arturo. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Arturo Costa. Todos os reviews, todas as novidades. Saem primeiro no Instagram e depois vem aqui no nosso canal do YouTube. E se você, meu querido, quer emagrecer, quer saber a fórmula pra emagrecer, entre em www.ugoarturo.com.br A gente lançou um livro chamado Emagrecer Certo. Data, tudo que você precisa saber, dieta, toda a suplementação, toda a variação de suplementação, tudo que você precisa saber pra emagrecer. Emagrecer Certo. www.ugoarturo.com.br 89,90, meu querido, vale cada centavinho. E se você quiser comprar esse Oxelite original, original, americano, O que vende no Brasil é só cafeína, tá? Se você comprar em sitezinhos aí, ou na loja suplementa, é só cafeína, meu querido, minha querida. Não vai sentir nem cócega, né? Não é esse que eu tô falando aqui no vídeo, não. Esse daqui é original. Quer comprar o original? Entre em www.lojamaromba.com.br Use o cupom de desconto GUARTU, que você vai ter, eu acho que 10% de desconto. Lá eles trazem, dos Estados Unidos, a formulação original do Oxelite, desse Oxelite top, com DMHA, tá? Só lá. O resto dos outros sites, você vai, ó, se lascar, meu querido, né, querida? Não vai conseguir, tá? O original é só lá na loja maramba.com. O Oxelite da Westp Labs, vamos lá. Ele tem o quê? DMHA, o famoso DMHA voltou! Bate palma, meu querido, minha querida, muita gente pediu. Nossa! Tinha retirado, deu um boiol danado, todo mundo ficou triste, teve gente que quase pulou da ponte, mas ele voltou, tá? O Oxelite voltou e melhor ainda. Além de DMHA, ó, tem na composição a famosa oimbina. Oimbina queima mais o quê? Parte abdominal, barriga, culotezinho, meu querido. Fora que ainda tem o quê? A famosa cafeína anidra, 100mg de cafeína anidra. Essa composição de cafeína, DMH e oimbina queima muito a gordura. Todo mundo que tá tomando essa nova formulação tá vendo grandes resultados. E tá melhor do que antes. Aquela formulação antiga tá melhor ainda. Você tá tendo mais resultados. Reduz sua fome e tá muito top, muito top mesmo. E além de tudo, queima mais aquela parte abdominal, tá? Aquele abdomenzinho, aquele culotezinho que tá difícil de queimar. Ele auxilia demais. Pessoas perdendo 5kg, 10kg com um frasquinho de Oxelite, meu querido, minha querida. E como tomar ele? Como ele tem 100mg de cafeína, é bom você começar somente com um por dia. Pro seu corpo ir acostumando. Talvez seu corpo não tá acostumado com oimbina, que já é forte. Com cafeína, que já é 100mg, já é mediana. Mas ele tem o quê? DMH? Às vezes você não sente assim, ó. Não aguenta o baque. Então eu aconselho o quê? Uma cápsula por dia. Acordou! Toma o café da manhã. Eu aconselho tomar o café da manhã. Espera meia hora a uma hora e toma uma capsulazinha. Todo santo dia, na primeira semana. Tá bom? Todo santo dia, pela manhã. Ai, eu treino à tarde, eu treino à noite. Pela manhã. Porque o seu corpo, quando você acorda, o seu metabolismo tá desacelerado. Tá? Então quando você toma, aí ele vai acelerar o seu metabolismo. Se você toma à tarde, na primeira semana, o seu metabolismo já tá um pouco acelerado. Se você tomar, pode acelerar mais ainda e você pode passar mal. Então na primeira semana eu aconselho você fazer dessa forma pra ter um resultado melhor. Tá? Pra você não ter colaterais. Ou evitar os colaterais. Pra você não ficar doido, assustado, alucinado, na academia. Né, meu querido? Correndo pra lá e pra cá sem saber porquê. Eu, Lele, cumprimentando todo mundo. Parecendo que é amiga de uma amiga de todo mundo. É, amiga até das inimiga. Né? Então toma muito cuidado com ele. Tá? Então vai na primeira semana, pela manhã. Pronto. Tomei, tá tranquilo, sossegado. Acostumei. Beleza? Ah, na segunda semana você quiser tomar, supondo, meia hora antes do treino. Uma hora antes do treino. Pode? Pode. Aí o seu corpo já acostumou com o produto. Hipoteticamente, tá? Se passar mal, volta a tomar somente pela manhã. Tá? Ele vai reduzir sua fome, vai queimar gordura. E vai reduzir o apetite. Como eu falei, ele reduziu a fome e apetite. E ainda dá disposição durante o dia. Beleza? Então, pode tomar antes do treino? Pode. Tem gente que passa mal tomando antes do treino, tá? Que não aguenta o baque, porque ele vai aumentar o seu metabolismo e disposição como nunca. Tem gente que não aguenta. Então, observa. Cada organismo é de uma forma diferente. E muita gente vai perguntar pra mim. Passei a primeira semana tomando somente uma cápsula. Eu posso tomar duas? Poder? Pode. Aconselhar? Não aconselho, porque aí você vai dobrar a cafeína, vai dobrar o DMHA e vai dobrar a iumbina, tá? Na quantidade. Mas a duração da cafeína é de 6 a 8 horas. Supondo, tomou 8 horas da manhã, o seu corpo o quê? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 horas. Posso tomar 2 horas da tarde? Pode, mas eu aconselho 8 horas, de 6 a 8. 8 horas o quê? 14, 15, 16, às 4 horas da tarde. Beleza? Pode fazer isso? Pode. Pode sim. Mas eu aconselho depois da primeira semana. Mas eu não aconselho fazer isso. Eu só aconselho uma cápsula por dia, porque pra mim ele já é muito forte. Tem que tomar muito cuidado. Beleza? Feito isso, meu querido e minha querida, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que observar como o seu corpo vai reagir. Muita gente vai perguntar pra mim. Eu posso tomar 6 horas da noite ou 7 horas da noite antes do meu treino? Poder? Eu não aconselho tanto, porque a duração da cafeína, lembra que eu te falei? De 6 a 8 horas? Pode ser que você vá à noite, tentar dormir, fechar os olhos, contar os carneirinhos. E os carneirinhos nem vim. Ou vim frenético assim, ó. Quase doido, surtado assim, ó. Porque sua cabeça tá mil e você não dá conta de dormir, tá? Você vai contar mil carneirinhos e não vai dar conta de dormir. Isso não é só com o oxelente. É qualquer termogênico, tá? O corpo fica acostumado. Aí, meu querido, minha querida. Aí não dá conta. Não dá conta mesmo. Então, toma muito cuidado. Vê aí qual hora que o seu corpo vai se me dar melhor. Tomei 6 horas da noite. Não dei conta de dormir à noite? Beleza. Baixa pra 5. Não deu conta? Baixa pra 4 horas da tarde. Entendeu? Observe como o seu corpo vai reagir. Ou tá atrapalhando o meu sono de qualquer jeito, tá tomando 4 horas da tarde? Toma somente pela manhã. Tá? Então, observe. Porque cada corpo reage de uma forma diferente. Seja humilde. Eu aconselho somente um por dia. Quer potencializar? Como a cafeína demora somente 6 a 8 horas no corpo, depois disso já não faz tamanho efeito. Os outros compostos também não. Se quiser tomar 2 por dia, meu querido, minha querida. É por sua conta. E risco. Eu só aconselho 1 por dia. E se você passa mal? Tô tomando. Tomei na primeira semana. E todos os dias que eu tomei, falando do jeito que você ensinou, eu não tô sentindo bem. Tô passando mal. Para de tomar, tá? Tá 2, 3 dias não sentindo bem. Tá dando vertigem. Tá sentindo bem. Ou até no primeiro dia, deu uma batedeira muito forte. Para de tomar. Vem de dar pro amigo. Tá? Saúde em primeiro lugar. Cada corpo reage de uma forma diferente. O oxalite é muito forte. E muita gente não aguenta o DMHA. Não é por pouco que ele foi proibido em alguns países. Tá? Se você não sabe, foi proibido nos Estados Unidos. Por isso que ele parou de produzir a fórmula original. Tá? Então, ele ainda é proibido em alguns países. Tá? Mas como ele quime muita gordura, dá uma disposição muito top. Muita gente ama o DMHA. Tá? E dá grandes resultados. As pessoas perdem com um frasco de oxalite. 5, 10, 15 quilos. Somente com um frasco. Por isso que ele tem essa fama tão forte. Se você quiser o original. O original mesmo é só na loja maromba.com. www.lojamaromba.com. É o melhor site de vendas de produtos americanos originais do Brasil. Primeiro lugar. Tá? Eu só tô indicando o melhor. E eles são os melhores. Lá você encontra o original. Lojamaromba.com. Use o cupom desconto. UGUARTU. Que você vai ter um descontão. Beleza? Pra quem gostou do vídeo, meu querido, minha querida. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Porque aqui, meu querido, sempre tem um vídeo novo. E você que assistiu até o final. Coloque aí um comentário. Oxalite top. Pelas dicas que a gente deu aqui. Tá te ajudando, meu querido. Toma muito cuidado. Não sentiu bem? Para. Tá? Sentiu bem e tal? Tudo tranquilo? Deixa também o seu relato. Como foi pra você. Tá? O oxalite. Esse oxalite. Original da nova formulação. Beleza, gente? Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindo ao canal do Arthur. E tamo junto.